Antes tarde do que nunca, quero aproveitar para fazer um editorial de uma matéria que saiu, se não me engano, hoje, ontem na realidade, no dia 5 de abril de 2022. Matéria boa, alguns de vocês me mandaram essa matéria, então eu vou replicar aqui e eu fiquei muito feliz de saber dessa notícia, ponto pra gente. E, obviamente, que eu estou chupinhando, e vocês sabem que aqui no canal eu dou a fonte, que é o motu.com.br, e a matéria é do Rafael Mioto, publicada no dia 5 de abril de 2022, matéria do Rafael Mioto pro site motu.com.br. E aqui a matéria, olha só, o Bajaj pode surpreender com a Dominar 400 no Brasil, conheça o modelo. E aqui diz, moto com proposta interessante, um misto de aventureira e touring, seria a opção média, de média cilindrada, que falta no Brasil. O modelo acaba de ter patente registrada por aqui. Na realidade, eu não vou discordar do Rafael Mioto, porque eu entendo, ele está alegando que é uma média, mas, na realidade, ela entra com baixa cilindrada, tá? Mas eu não vou discordar do Rafael, muito pelo contrário, tá? Não discordo, mas eu entendo o ponto dele, mas, na minha opinião, é uma moto de baixa cilindrada. Mas vamos continuar aqui com a matéria do Rafael Mioto. Há algum tempo aguardamos, e tá aqui, gente, desculpa, acabei pulando, ó, essa é a Dominar, mas já já eu vou mostrar em detalhes diretamente do site da Bajaj, segura aí. Essa moto é linda, linda. Mas vamos lá, vamos só ler a matéria do Rafael Mioto. Há algum tempo aguardamos, ansiosos, a chegada da Bajaj no Brasil. Desde 2020, há um projeto para o início de uma subsidiária da empresa indiana no país, inclusive com a intenção de fabricar modelos por aqui. Enquanto o lançamento oficial da marca não é anunciado, existe uma grande expectativa sobre quais serão as motos Bajaj vendidas no mercado brasileiro. Aí eu vou só questionar aqui, eu não sei se é uma subsidiária... Ah, não, desculpa, é isso mesmo. Desculpa, Rafael, você tá certo, é uma subsidiária mesmo. Tá, o Rafael tá certo. É porque eu entendi errado, entendi que fosse uma empresa representante. Não, é a subsidiária mesmo, é a própria Bajaj vindo para o Brasil. Então, eu que confundi as coisas. Continuando a matéria do Rafael, o Motu obteve informações de que a Dominar 400 teve seu desenho registrado no INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, nessa terça-feira, dia 5 de abril de 2022. Isso não garante que o modelo seja de fato lançado, mas é uma maneira da empresa se resguardar quanto a possíveis cópias de design aqui no Brasil. Então, essa foi a patente registrada da Dominar. Lembrando que essa grade aqui é muito específica para o mercado indiano, porque as indianas usam o Sari. Então, isso aqui serve para que o Sari não prenda na roda. Então, é um item de segurança específico para o mercado indiano. Por isso que a gente não vê aqui nessas motos indianas que vêm para cá para o Brasil. Continuando, porém, esse registro de patente pode ser um indício dos planos de trazer a Dominar 400 ao país, o que poderia muito bem ao mercado nacional, ainda carente de modelos nessa faixa de cilindrada, o que poderia ser muito bom para esse mercado nosso. Com uma proposta levemente aventureira, o modelo pode ser considerado uma pequena Touring. Apesar da base geral que lembra uma Naked, a Dominar 400 tem todo o conjunto de acessórios que a tornam mais apta a viagens. Eles vão desde uma bolha dianteira alta, protetores de mão, suporte para celular e protetor de motor, entre outros. Pacote interessante. Há itens vistos em motos de maior cilindrada como embreagem deslizante, né? Gente, embreagem deslizante, cara. Suspensões dianteiras invertidas, caraca. Painel LCD, é, legal. Já precisava de um painel TFT, né? Mas tudo bem. Os freios são ABS de dois canais e as luzes LED. Por sua vez, o motor é um interessante monocilíndrico de 373 cm³ com refrigeração líquida. E olha só, galera, rende 40 cv de potência a 8.800 rpm. E 3,5 kgfm de torque a 6.500 rpm. Olha a pegada da Dominar, galera. Já vem com esse equipamento aqui que é um suporte de celular, tá? Isso aí tem de série. Já vem com o protetor de mão, a bolha alongada. Olha que legal. É uma verdadeira Touring, tá? E olha, interessante, ela tem um mini visor aqui no tanque. Olha que interessante. Com marcador de marcha. Pelo que eu tô entendendo aqui, é um marcadorzinho de marcha. E aqui tem o RPM, o velocímetro. É, aqui o RPM, o velocímetro. Aqui deve ter outras informações. Bem aqui, nesse visor menor que fica no tanque. Continuando aqui pra fechar. Por enquanto, não temos mais detalhes sobre o projeto de vinda da Bajaja ao Brasil. E nenhuma confirmação se realmente a Dominar 400 chegará ao mercado nacional. E tá aqui matéria muito boa aí, com informações muito interessantes do Rafael Mioto, do motu.com.br. Obrigado, Rafael. E eu quero mostrar aqui um overview da Dominar diretamente no site indiano da Bajaja. Olha que moto. Me diga se você não compraria uma moto dessa. Presta atenção. 40 cavalos. Hoje equivale a uma Versys X300. Ok? É um motor girador. Dá pra perceber que é um motor girador. Eu acho que é um motor não tão girador quanto o motor da Kawasaki. Mas é um motor girador. 3,5 kg de torque. A 6.500 RPM. 40 cavalos a 8.000 e alguma coisa aí RPM. Gente, só pelo fato de ter esse kit. Tem protetor de tanque, né? Tem esse protetor de tanque. Tem esse spoiler aqui embaixo. Olha o acabamento dessa moto. Isso aqui provavelmente é um afastador de alforge. Mas que também deve ser pra algum tipo de acessório oficial da Bajaja. Já vem também com o bagageiro. É uma moto realmente pronta. Ela provavelmente deve vir com algum kit touring. Com malas laterais, top case. É uma moto que realmente ela tá feita pra viagem. Então vamos dar um 360. O site ele proporciona isso. Tá aqui, ó. Deixa eu só cancelar. Olha só, gente. Que coisa linda. Essa placa aqui é específica pro mercado indiano, tá? Não tem no Brasil. As motos na Índia tem placa na frente e atrás. Tem a identificação na frente e atrás. Olha só esse spoiler. Acabamento. Tipo um aço inox. Olha o radiadorzão aqui. E aí, moto parruda. Parruda. Achei linda o conjunto de roda, né? De liga leve. É uma moto pra rodovia, tá, gente? Não é uma... Vamos dizer que essa aqui é uma crossover? Vamos falar? Vamos chamar de crossover? Ela só não tem uma carenagem. Nem semi-carenagem. Vamos chamar aí uma naked touring, uma crossover. Gostei. Bloco óptico. Orna legal. É diferentão, né? Esse protetor de mão com esse acrílico aqui é uma coisa bem diferente, né? Não vou dizer que eu não gostei, mas é diferente. Vou dizer que é diferente. Achei bem linda. Deve ser aro 17. Não tem as especificações lá no que a gente viu. Mas eu fiquei vidrado. Gostei pra caramba. Olha que moto linda, gente. Caraca, velho. Cê tá doido. Cê tá doido. Eita. Ó, aqui ó. O suporte pra celular tá aqui já, ó. Muito legal. Fala aí. Cê não teria uma moto dessa? 40 cavalos? É um player bem interessante, né? A gente tem um player aqui no Brasil. Uma Dominar dessa. Mais um player. Tomara que a Bajaj venha. Traga a Dominar. Traga com uma boa especificação técnica, né? Que não venha acapada aqui pro Brasil. Porque essas especificações técnicas que a gente viu aqui da moto, não é especificação ainda finalizada e homologada aqui no Brasil, né? Pode ser que ela venha acapada por causa das leis de ruído. Enfim. Tomara que ela venha aí exatamente com essas especificações técnicas. E tá aqui, ó. Tem um top case, um bauleto nela. Uma moto pronta pra viagem mesmo. Aqui a imagem que a gente viu lá no Motul. Dela com o suporte de celular. Inclusive deve ter uma tomada USB, né? Nem 12 volts, né? Deve ser uma tomada USB mesmo. Prontinha pra viajar. E tô aqui reagindo com vocês, tá gente? Praticamente eu tô fazendo um react. Adorei, tá? Adorei mesmo. ABS nos dois canais. Ebreagem deslizante. É isso que a gente precisa aqui no mercado. A gente precisa acordar aí a concorrência. Que a Dominar venha. Tem aqui a verde. Lembra muito a Kawasaki, né galera? Lembra pra caramba. A preta eu achei linda. Eu não sei com qual das duas eu ficaria. Bom, tomara que não demore, né? Tomara que venha logo. Bajaj, vem logo pra cá. Cara, e aí eu não faço ideia de quanto essa moto chegaria aqui. Sabe por quê? Porque a gente não sabe se a Bajaj virá com preços competitivos. Ou se ela vai ter aí um comportamento fora da casinha tipo a JTZ. Eu espero que pelo fato de ser uma subsidiária. A Bajaj, ela tome uma postura muito parecida com a Royal Winfield. Que é uma subsidiária aqui no Brasil. E a Royal Winfield India, ela tá praticamente bancando essa operação daqui do Brasil. Subsidiando as motos. Pra investir no mercado latino-americano. Então, eu torço pra que a Bajaj, ela venha pro mercado brasileiro também subsidiando as motos. Vendendo num preço bem abaixo. Praticando aí uma política de mercado muito parecida com a da Royal de colocar o preço de aquisição das motos mais baixo. E um preço de manutenção aí pra que a pessoa fique aí nesses três anos de garantia. Pague um pouco mais. Mas aí, pelo menos, a gente compra as motos num preço mais acessível. Eu toparia isso, tá? Eu prefiro essa política de você pagar mais barato na moto. E você ter um custo de manutenção um pouco mais alto. Com a opção de você sair da manutenção e ficar por conta própria e sair da garantia. Isso é bem melhor do que você pagar uma moto cara e ainda ter manutenção mais cara que muitas montadoras aqui no Brasil fazem isso. Então, as indianas estão vindo pra cá. Pra quem acha, quem tem preconceito de moto indiana. Esse é o momento de mudar o conceito, tá? Porque tá aqui, ó. Tá aqui. É uma moto que não deixa nada a desejar. As binárias ou as japonesas. Tá aqui. Uma moto muito bem acabada. Proposta muito boa. E ela cabe legal no Brasil. Lembrando, não quer dizer que, pelo fato da Bajaj ter registrado, que essa moto virá. Mas existe uma grande possibilidade. Tomara que venha logo. Bajaj não demora pra vir pro Brasil, não. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.